Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e pra começar então eu quero falar da loja de itens ontem à noite foi lançado os personagens aí do filme Tron o Legado né como já tinha comentado essa nova parceria aí da Epic Games só que um detalhe não foi lançado os personagens em si aí do filme somente a roupa dos personagens tá porque como dá pra ver as skins padrões já tem no jogo né o modelo das skins já tem né no Fortnite foram criados pela Epic Games somente a roupa dos personagens são baseadas então né no filme Tron o Legado e foram lançados muitos personagens também tem as a Delta do conjunto só que um detalhe muito importante é que como dá pra ver cada skin custa 1500 The Bucks mas se você comprar uma das skins a próxima skin que você comprar né o resto delas no caso vai custar apenas 800 The Bucks como dá pra ver na tela ou seja se você tá afim né de comprar 3, 4, 2 personagens essa é uma notícia muito boa você não vai gastar né 1500 para comprar cada skin somente na primeira compra né a skin custa 1500 The Bucks o resto vai custar apenas 800 The Bucks então tá aí né uma novidade bem bacana e claro né se você é fã aí do filme Tron o Legado acho que com certeza você gostou dessas novas skins e pelo que eu notei o pessoal né gostou bastante apesar das skins modelo ser padrões do jogo a galera né gostou bastante aí da roupa das skins e rapaziada outro assunto que eu quero comentar hoje com vocês é a respeito de um streamer que está criticando bastante a Epic Games por conta de uma skin lançada recentemente no jogo olhem só como dá pra ver na tela esse streamer chamado Peach Plastic acho que é assim que se fala ele faz na stream de Fortnite e tudo mais e ele tá criticando seriamente a Epic Games por ter colocado a skin do Rei do Abraço no jogo e ele está alegando que a skin foi uma cópia dele mesmo tipo assim olhem só o que ele escreveu nesse post aqui eu que sou um criador de conteúdo oficial do Fortnite sinceramente estou bem chateado eles fizeram uma skin extremamente parecida com a minha aparência praticamente uma cópia até mesmo da pulseira pelo menos o nome da skin deveria ter uma referência a mim ou alguma coisa do tipo ele até fez né comparação né ele do lado esquerdo e a skin do lado direito obviamente vocês realmente acham que a Epic Games copiou a aparência desse streamer e fez então a skin do Rei do Abraço bom eu dei uma olhada nos comentários desse post e a galera né a maior parte do pessoal acha que ele está exagerando porque ele realmente né ficou muito chateado com isso ele até fez outro post né comentando que a Epic Games copiou até mesmo o símbolo de coração que tem no microfone dele como dá pra ver na tela ali no microfone tem um símbolo de coração e esse mesmo símbolo aparece nos óculos do personagem como dá pra ver bom isso até que faz um certo sentido né o símbolo é bem parecido ele também fala a respeito das tatuagens no braço da skin que são bem parecidas com as tatuagens que ele tem também nos braços mas eu acho que no geral ele está exagerando porque tem milhares de skins no jogo e em algum momento é claro alguma skin vai ficar parecida com alguma pessoa da vida real tá ligado não tem como isso não acontecer e levando em conta né que a skin tem esse tema do dia dos namorados obviamente ela tem que ter essa temática né da cor rosa e tudo mais né com essa temática de coração também e na minha opinião né apenas uma skin ali masculina né com traje de ursinha rosa não tem nada demais eu acho que o que mais faz sentido de fato né são as tatuagens e o símbolo de coração que ele falou que tem no óculos aí do personagem mas mesmo assim né eu acho que não foi uma cópia da Epic Games que a Epic Games olhou esse streamer e fez uma skin dele no jogo né sem dar digamos os créditos vou dizer assim e levando em conta que já tem skin do Ninja skin do The Graph G skin do Lettling eu não acho que a Epic Games é colocada uma skin de um streamer e não dar os créditos a ele eu acho que sim a Epic Games talvez tenha se inspirado bem um pouco né mas não quis copiar tá ligado alguma coisa assim de qualquer forma eu acho que ele está exagerando um pouco né mas como a galera está comentando um pouco sobre isso nessas últimas horas eu quero saber as opiniões de vocês a respeito aí dessa mini polêmica vocês realmente acham que a Epic Games copiou e merece digamos que dar os créditos a esse streamer enfim deixe nos comentários a sua opinião também mudando agora de assunto mano eu quero falar sobre um vídeo que o youtuber Cypher publicou recentemente no Youtube em que ele comenta algumas coisas que ele gostaria que mudasse no jogo aí na próxima temporada e eu vou falar sobre isso porque ele é um youtuber bem conhecido um streamer bem famoso também aí dentro da comunidade e muitas coisas que ele fala acabam chegando de fato no jogo porque acho que a Epic Games presta bastante atenção no que ele fala também e de fato ele sempre comenta algumas coisas que fazem muito sentido e nesse último vídeo ele falou basicamente o seguinte que ele gostaria que na próxima temporada aumentasse o limite dos jogadores e também o ritmo da partida ele falou exatamente o seguinte a primeira coisa que acho que eles deveriam experimentar é o limite dos jogadores e o ritmo das partidas eu sinto que se não estou jogando modo arena não estou conseguindo ação suficiente em uma única partida especialmente em partidas casuais eu realmente sinto que ainda tem muitos botes nas partidas e eu sinto que os jogos acabam muito rápido você começa a partida com 100 jogadores e antes que o círculo feche restam apenas 20 pessoas ou menos acho que há muitas maneiras diferentes de manter os jogadores vivos em uma partida para torná-la mais animada uma opção seria aumentar o limite dos jogadores se isso realmente não funcionar devido aos servidores eles deveriam investir em descobrir maneiras diferentes de manter as pessoas vivas por mais tempo durante a partida então uma coisa que ele critica bastante é que as partidas casuais principalmente não tem muita ação tá ligado elas acabam muito rápido os jogadores morrem muito cedo outra coisa que ele critica também é a respeito dos rifles de assalto ele fala a K47 é muito horrível na minha opinião não é um rifle de assalto muito inspirador de usar você tem a SCAR que é digamos que pão com manteiga ela funciona e está desde o início do jogo mas a K47 não parece ser muito boa ela não se encaixa muito bem e eu pessoalmente não gosto muito de usá-la acho que há outras opções de rifles de assalto muito mais atraentes e interessantes talvez eles possam inventar algo novo porque agora temos no jogo três espingardas diferentes mas quando se trata de rifles de assalto você ainda está preso apenas com a SCAR nesse quesito aqui eu concordo bastante com ele porque a gente tem três espingardas no jogo que são bem balanceadas muitas pessoas preferem a tática outras a espingarda de carga e outras preferem aquela espingarda nova mas quando se trata de rifles de assalto quando você encontra por exemplo na partida uma SCAR dourada ou uma AK dourada é muito difícil encontrar alguém que prefere utilizar AK dourada do que SCAR então digamos que as armas não são tão balanceadas apesar da AK a não ser tão ruim na minha opinião ele acha que ela é muito horrível mas eu não acho que seja assim também talvez uma opção seria buffar a AK deixar com mais dano ou quem sabe aumentar o fire rate dela enfim deixar um pouco mais balanceado do que a SCAR porque de fato pelo jeito a galera prefere muito mais a SCAR do que a AK 47 e por fim ele fala que gostaria muito também que na próxima temporada já chegassem os acessórios das armas e dos veículos ele fala que os veículos não tem sido nada impressionantes desde que removeram no squad a jato os carros que eles adicionaram estão faltando um pouco de utilidade real além de levar você do ponto A ao ponto B eles não são tão úteis em combate e na maioria das superfícies então esperançosamente essas armas e acessórios de veículos podem chegar no jogo na próxima temporada e mudar muita coisa bom isso aqui realmente pode acontecer como já falei no canal foi encontrado nos arquivos há um tempo atrás arquivos que estão sendo desenvolvidos pela Epic Games em relação a acessórios de armas e veículos e com certeza isso será uma novidade muito bacana para a próxima temporada também enfim está aí um resumo das coisas que o Sarfer comentou no seu vídeo que ele gostaria que chegasse ou mudasse no jogo na próxima temporada achei interessante comentar com vocês também então deixe embaixo nos comentários se você concorda com a opinião dele ou não enfim fica à vontade para deixar a sua opinião também das coisas que você gostaria que mudasse aí no jogo na próxima temporada mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou não esqueça de deixar aquele like maroto porque não custa nada e me ajuda muito e não esqueça também de mandar para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes do jogo e também para a galera comentar o que acha do streamer que está bem chateado com a Epic Games deles terem copiado vou dizer assim a aparência dele para fazer então a skin do rei do abraço se você acha que ele está exagerando aí ou não então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui